Olá, confira os destaques do Parlamento Municipal de Santa Maria, agora no Minuto da Câmara. Os vereadores, integrantes da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, ouviram moradores do bairro São José na última quinta-feira. Os moradores relataram que frequentes alagamentos causam prejuízos em decorrência de uma obra realizada em um condomínio fechado. A comissão deve fazer uma vistoria no local e procurar as demais partes envolvidas. A violência obstétrica novamente esteve na pauta da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Na reunião do dia 4 de outubro, os vereadores receberam integrantes do Grupo Mães na Luta contra a Violência Obstétrica e representantes do Executivo Municipal. De acordo com a Secretária de Saúde, Liliane Mello, um espaço específico destinado ao acolhimento de mulheres vítimas desse tipo de violência deve começar a funcionar em 2019. Na sessão plenária da última terça-feira, os vereadores aprovaram um projeto de resolução legislativa que altera o horário de funcionamento da Câmara. Até o dia 26 de outubro, a Câmara terá expediente de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. Já as sessões plenárias ordinárias acontecem às 9h da manhã. A Comissão de Educação, Cultura e Lazer recebeu representantes do Sindicrestes para tratar da dificuldade na liberação de Alvaraz junto ao município. A entidade também quer representatividade no Conselho Municipal de Educação. A falta de leitos pelo SUS para atender a região de Santa Maria é tema de reunião na próxima segunda-feira. A reunião acontece a partir das 8h30 no plenário e irá contar com a presença de prefeitos da cidade e representantes da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Em breve, você poderá acompanhar a programação da TV Câmara em canal aberto e sinal digital. Recentemente, a Câmara recebeu os últimos equipamentos de transmissão. A expectativa é que até o final do ano o cidadão possa ter acesso à informação de forma mais acessível pelo canal 18. No próximo domingo, acontece o processo eleitoral para eleger o presidente, o governador, dois senadores, deputados estaduais e deputados federais. As sessões eleitorais estão abertas das 8h da manhã às 5h da tarde. Para votar, você precisa levar um documento oficial com foto, que pode ser o RG, a Carteira Nacional de Habilitação ou o passaporte. Neste ano, o título de eleitor ganhou uma versão digital, o e-título, que também é aceito como documento de identificação. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, YouTube, Facebook e na TV no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.